Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Gomes, repórter em mim da Goiás TV. Estou aqui diretamente do Colégio Monteiro Lobato, no Dia das Crianças. E venha comigo ver como as crianças se divertem aqui. Estou amando essa experiência, esse Dia das Crianças. É muito bom aqui na escola a gente se interagir, se divertir. Obrigado, Tia Lorena, Tia Zezé e Tia Sandra. Estou amando. Eu estou amando o Dia das Crianças aqui no Colégio Monteiro Lobato. Tem futebol de sabão, piscina. Obrigado, Tia Lorena. Obrigado, Tia Sandra. Obrigado, Tia Zezé. Eu estou amando as comemorações aqui do Colégio Monteiro Lobato para o Dia das Crianças. Tia Zezé, Tia Lorena, muito obrigada pela festa. Está muito bacana, legal o Dia das Crianças aqui na Monteiro Lobato. Um beijo, Tia Zezé, Lorena, Tia Sandra. Estou amando o Dia das Crianças. A festa está muito divertida, legal e todo mundo gostou. Eu acho que a Tia Sandra, a Tia Zezé e a Tia Lorena arrasaram muito. Eu estou achando essa Semana da Criança muito legal, a gente se interagindo. Obrigado, Tia Sandra, Tia Zezé, Tia Lorena. É muito legal. Estou achando muito divertido isso da Semana do Dia das Crianças. Parabéns, Tia Zezé e Tia Lorena. Estou amando muito essa experiência. Essa escola é muito boa. Muito obrigada, Tia Zezé e parabéns, Tia Lorena e Tia Sandra. Parabéns. Também está sendo ótimo. E também parabéns, Tia Zezé e Tia Sandra por essa ótima festa. Feliz Tia da Criança. Parabéns.